Olha, nós aqui de volta ao cirurgião plástico, o doutor Juan Carlos, aqui já bateu num papo com o Luquinha, daqui a pouquinho vocês vão saber porquê. Nós estamos falando hoje sobre beleza e saúde, até onde você pode ir com a cirurgia plástica. Tem uma pessoa na linha, alô, boa tarde. É ali, boa tarde. Oi, você fala de onde, minha linda? Eu sou daqui de São José dos Campos. Quer dizer seu nome ou prefere não se identificar? Não, tudo bem. Oi, Lia. Oi, Lia. Obrigada, viu, pela confiança no programa, minha linda. Obrigada. Diga lá. Pode fazer a sua pergunta, Lia. Em 2010, eu tive o cáncer do mama. Sim. Eu tirei, fiz a mastectomia. Sim. E eu precisei tomar o tamoxifeno, que é o médico, o remédio para as células, né? Para as origens lá, para diminuição. E eu queria saber, assim, e esse remédio, o que aconteceu? Ele aumentou a mama esquerda minha. Sim. Entendeu? Até, inclusive, o que eu saia de saber com o doutor Juan, que eu estou assistindo, e tem uma conhecida que fez a plástica com ele. No caso, o SUS, ele só reconstitui a mama que eu perdi. Sim. Eu gostaria de saber com ele, assim, se ele faria as duas mamas, se tem como, assim, diminuir a mama que eu tenho e ficar do mesmo tamanho. Ficar igual, né? Ficar com as duas mamas iguais. Uma teve um problema de câncer, foi feita aí a cirurgia, tem que fazer a reconstrução mamária e aproveitar e já consertar outra. Isso é possível numa mesma cirurgia? O que eu faço e que a maioria dos colegas fazem é, primeiro, fazer a reconstrução, esperar que essa reconstrução vasculhe, que ela chegue no ponto de uma mama mais natural. E depois, a mama boa, a gente tenta imitar com a outra. A outra cirurgia se chama simetrização. Entendi. A gente tem que deixar igual. Porque se tentamos deixar igual na mesma, geralmente a que você reconstruir na primeira, ela vai ficar um pouco mais alta que a outra. E ela vai descer menos. Então, se você tentar deixar muito parecida, a que está reconstruída vai descer menos que a outra. E aí vai ter que operar de novo pra simetrizar. Então, tem que fazer a reconstrução mamária, aguardar um tempo. Uns três meses. E aí fazer a simetrização. A simetrização. Ok. Então, dá sim, viu, minha linda? Não só numa só cirurgia, mas dá pra fazer e você recuperar a sua autoestima aí. Eu falei que... Oi, quer completar, doutor? E o convênio, eles cobrem-se a simetrização. Ah, ok. A segunda cirurgia. Não tem problema nenhum. Ah, tem... A gente faz o pedido, tem a burocracia, uns comendo é mais fácil que outros, mas... Mais cobre. Teoricamente, sim. Ok. Então, lindona, se não cobre, você roda a baiana aqui com a gente, não falando nisso. Luquinha, eu falei que maio tem muita coisa gostosa, né? Pois é, só o dia das mães está chegando. Aliás, já chegou praticamente, né? E o Vale Sul Shopping está com uma promoção que vai deixar a sua mãe ainda mais cheirosa. Você vai juntar 300 reais em compras e trocar por uma manteiga corporal The Body Shopping. Que chique, né? São três aromas pra você escolher qual comida mais com a sua mãe. Morango, mel ou moringa. E eu vou hoje destacar o morango que eu acho incrível. É tão cheiroso, gente, dá vontade de comer. Tão gostoso que é. Ai, gostoso, gente. Sua mãe merece. E o Vale Sul também preparou um espaço aí, experiência na praça de eventos, pras clientes testarem os produtos The Body Shopping e receberem tratamento gratuito nas mãos. Lembrando que os cupons são acumulativos de 27 de abril a 10 de maio. E só o Vale Sul Shopping vai presentear a mamãe em todos os momentos, porque você é especial. E pro Vale Sul Shopping, sua mamãe também é muito especial. Incrível. E lá em casa a gente já juntou, Sol. Vai dar pra trocar uns três, quatro já, sabia? Aliás, hoje a gente vai dar uma passadinha lá, né? Vamos sim, vamos conhecer o espaço. E antes da gente voltar com o bate-papo aqui com o doutor, deixa eu só dar um toque pra você no Cada Dia Mais Bonita, né? Você sabe como deixar realmente a pele da mão bem macia, bem hidratada, né? Confere aí. Boa tarde, meu nome é Luciene Alves e estamos no Cada Dia Mais Bonita. Hoje vamos falar do creme para as mãos da linha Acontece. O creme para as mãos Acontece promove uma hidratação intensa às mãos. E devido à incorporação da argila branca, gera muito mais suavidade e maciez intensa. E além de você participar do Cada Dia Mais Bonita, ainda leva pra casa os produtos da linha Acontece. Parabéns! Suas mãos ficaram suaves e macias. Esse foi mais um Cada Dia Mais Bonita. Faça como a Cris. Você que quer participar, entre em contato com o Falando Nisso através do e-mail ou do Facebook. E venha ser um remendedor da linha Acontece. Até a próxima! Pois é, e hoje está todo mundo aqui curtindo o dia de beleza e saúde no Falando Nisso. Tanto eles, quanto elas, elas e eles. E o Luquinha tem um querido na linha agora. Pois é, o Manuel vai conversar com a gente. Ele aqui é de São José dos Campos. Boa tarde, Manuel. Alô! Oi, boa tarde, Luquinha. Tudo bem? Tudo ótimo. Melhor agora conversando com você, amigão. Pode fazer a sua pergunta. Obrigado aí pela participação no programa. O que eu quero dizer para você é que minha esposa, ela está lá no consultório, o doutor Sanches, aguardando ele chegar lá. Ah, que cansa bom! Isso é muito bom. Ela vai fazer o quê? Eu gostaria de dizer para o doutor Brasil, que o doutor Sanches é uma excelente cirurgia plástica. Olha só. Muito obrigado. Ele fez uma cirurgia muito linda na minha mulher e eu estou muito feliz por isso. Ah, obrigada pelo carinho, viu? Muito obrigada. E aproveite. Olha, já ganhou o dia, né, doutor? Mas eu fiquei assim, muito obrigado, viu? Que gostoso, né? Pois é, vale lembrar que assim, o doutor Juan, ele não é só cirurgião plástica. Ele é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. O que significa isso? São duas pessoas apenas aqui na região. Membro titular é uma pessoa que está totalmente fidelizada e autorizada a fazer qualquer tipo de cirurgia plástica. E tem que ralar muito para conseguir isso, realmente tem que se esforçar bastante. Por isso que vira esse profissional que aqui no programa ligam sem a gente combinar mesmo, elogiando. Muito legal, né? E quem não quer ter um sorriso bonito, gente? Mas para isso você precisa contar com profissionais sérios, capacitados. E a gente sempre fala aqui do Ortovip, que são mais de 10 anos na nossa região. É uma clínica completa que vai cuidar de você, seja qual for o seu problema. Quer ver como tem gente muito feliz com o Ortovip? Eu tinha mais ou menos 5, 6 dentes com canais, sempre com problema, né? Aí tinha um, já usava um postício na frente, na parte superior. Aí ele achou melhor, propôs fazer o implante. Acabou o problema de uma vez. Eu fiz a cirurgia em um dia, no outro dia eu só voltei aqui para colocar a prótese no lugar. E já vários que perguntam para mim, eu indico sempre aqui. Só isso, graças a Deus. E se você acessar ortovip.com.br, você vai ver muito mais pessoas que estão felizes na vida com o Ortovip. Bom, duas crianças, uma de 2 e outra de 8 anos, ficaram gravemente feridas após uma árvore cair sobre elas em um parque nos Estados Unidos. Olha só, gente. Do nada caiu a árvore. Olha o susto. Várias crianças estavam brincando no local. E o parque foi fechado até que todas as árvores aí sejam examinadas. Que bom que eles têm essa estrutura, né? Não sai daí, não. Já vou pedir para o Leandro colocar para a gente o beijo mais que especial. Porque a gente vai agora, já já comento sobre o dia do silêncio. Mas a gente vai direto agora para o intervalo para a gente, então, voltar com o Dr. Juan. Fica aí. Oi, gente. Aqui é a Tati, tudo bem? Hoje aqui em casa é aniversário do meu sobrinho Murilo. Fazendo três aninhos hoje. Hoje vai ter festa e um bolinho. Beijo. Até mais assistindo vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.